Música É possível se atocar no campo? A EFA Tirará trabalha com várias formações dentro da escola e comunidade. Oferecemos cursos de formação como o Dia de Campo, que é uma atividade no meio rural com a participação de pais, alunos e comunidade. Eu sou Odelice, trabalho na EFA Tirará como monitora, sou ex-aluna e incentivo as atividades técnicas dentro e fora da escola. A escola trabalha formando cidadãos que questionam e buscam soluções para seu contexto. Organizamos palestras informativas sobre temas do cotidiano, como a decertificação e outros desafios que encontramos no semiárido. Nas noites, temos serões, que são momentos de atividades culturais, com pessoas de fora ou de dentro da escola. Anualmente, preparamos um seminário, onde debatemos educação do campo. Professores e alunos se dedicam juntos a projetos como o Banco de Sementes Crioulas, buscando fortalecer o cultivo tradicional das sementes, visto que no mercado existem muitas sementes modificadas. Realizamos visitas às famílias para conhecermos a realidade dos estudantes, para sabermos como os pais e comunidade vêem o ensino da EFA. Fazemos intercâmbios para conhecer a realidade de diferentes lugares e pessoas, buscando novos conhecimentos. O mais importante dessas formações são os impactos causados nas comunidades. Percebemos, de forma admirável, a satisfação das famílias e depoimento de alunos e comunidade, falando da importância que a escola tem em suas vidas. Acompanho e oriento os trabalhos da metodologia de Paulo Freire, Ação, Reflexão e Ação, o Observar, Refletir e Agir, onde ele se desenvolve em atividades na escola, junto com os professores e monitores, refletem na comunidade com suas famílias e retornam à escola para mostrar suas experiências vivenciadas. Ser educador é encarar desafios a cada instante.